Eu já venci em nome de Jesus Que morreu por mim na cruz Eu vou andar na sua luz Eu já venci em nome de Jesus Que morreu por mim na cruz Eu vou andar na sua luz Amém da Iulá Bundo Koyá Yesu Lua fila que curuz Boutinho e chayendendela Amém da Iulá Bundo Koyá Yesu Eu já venci em nome de Jesus Que morreu por mim na cruz Eu vou andar na sua luz Eu já venci em nome de Jesus Que morreu por mim na cruz Eu vou andar na sua luz Amém da Iulá Eu já venci em nome de Jesus Que morreu por mim na cruz Eu vou andar na sua luz Eu já venci em nome de Jesus Que morreu por mim na cruz Eu vou andar na sua luz Amém da Iulá Bundo Koyá Yesu Qua fila que curuz Boutinho e chayendendela Amém da Iulá Bundo Koyá Yesu Amém da Iulá 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 Dayula Paiame Paiame, tali Dayula Aleluia Dayula Seja louvado Sétima trombeta Eu já venci Em nome de Jesus Que morreu por mim na cruz Eu vou andar na sua luz Eu já venci Em nome de Jesus Que morreu por mim na cruz Eu vou andar na sua luz Amendayula Paiame 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 Paiame